E aqui está o Realme C25Y, um celular com preço acessível e hoje vamos lá conferir como é que ele se sai no Free Fire. Será que manda bem no desempenho, na bateria e na Sense? Vamos conferir agora nessa handcam que está muito completa. E todo o aparelho básico vem com a configuração mais modesta, mais humilde. E o seu processador é o Unisoc T610, feito aí mesmo só para as tarefas diárias. É claro que dá para você estar rodando alguns jogos e até agora está se saindo muito bem rodando Free Fire no padrão só com alto FPS. E vamos ver até o final para ver se não vai ter lag e nenhum travamento. Esse aparelho possui 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, que é uma configuração muito boa para a sua faixa de preço. E poderia ficar melhor ainda se ele tivesse aquela opção de extensão de memória RAM, que a Realme está adicionando nos seus aparelhos, mas até agora não está disponível para ele. Então, não tem como você estar adicionando memória RAM virtual no Realme C25Y, a não ser que a Realme lance uma atualização e ele possa receber, mas até agora não está disponível. E com relação à tela, ele possui uma grande de 6.5 polegadas, com resolução HD do tipo IPS LCD e com taxa de atualização normal de 60 Hz. Então, temos aqui uma tela básica nesse aparelho, mas não dava para esperar outra coisa, né? Levando sempre em consideração a sua faixa de preço. E já de início, notamos aqui que a tela dele não tem uma sense muito boa para estar puxando capa. Ela gruda muito no peito, mas daqui a pouco eu vou estar passando a sense desse vídeo, tanto do jogo e também a DPI que pode lhe ajudar bastante. Esse vídeo está muito completo e com certeza já está merecendo o seu like, então já desce o like nesse vídeo porque é de graça e vai me ajudar bastante. E se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, não perde tempo e já se inscreva. Além de você ficar bem informado, já me ajuda a bater essa meta de 50K aqui no YouTube. Com relação ao modo gamer, infelizmente ele não possui esse recurso, a Realme tem o seu modo gamer, né? Que é o Game Space, mas para esse aparelho não está disponível. Pelo menos aí ele vem com o gravador de tela. E para quem gosta de jogar sem fone de ouvido, infelizmente ele não possui som estéreo. Então já dá para perceber que a experiência aqui não vai ser muito boa, né? Porque você não vai ter aquela boa noção do som das partidas. E a sua saída de áudio fica localizado na parte de trás, que é um pouco mais fácil de estar abafando. E se você gosta de jogar com fone de ouvido, infelizmente ele não vem com fone na caixa, como quase todo aparelho atualmente, então você vai ter que comprar um de forma separada. E antes de falar da duração da bateria desse aparelho e também passar a Sense desse vídeo, eu já te lembro se você está pensando em pegar o Realme C25Y ou qualquer outro aparelho, com certeza eu indico a loja parceira do canal, a Digital Tecnologia. Muito confiável, envia para todo o país e o preço lá é muito bom. É uma loja física, mas o link do seu Instagram para contato está aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito você estar passando lá e conferindo. Mas antes disso, assista esse vídeo até o final para ver se esse aparelho realmente vale a pena. E com relação à bateria, ele vem com uma de 5.000 mAh, que com certeza é uma quantidade muito boa para os padrões atuais, e dá para você ter uma autonomia muito boa com ela. Apesar que o seu processador é um pouco gastão, viu? Saiu na frente aí de muitos aparelhos que eu já testei aqui no canal com relação à descarga da bateria. E só para você ter uma noção, eu fiz um teste aqui e vou estar passando agora para você. Veja bem, o teste começou às 15 horas e 25 minutos e a bateria estava em 91%. E terminou às 16 horas e 47 minutos e a bateria estava em 68%. Só lembrando que o gráfico do jogo estava no padrão só com alto FPS, viu? Então, um pouco mais de uma hora rodando o Free Fire nesse gráfico, ele descarregou 23%. Então, com relação a vários aparelhos que já passaram aqui no canal, ele descarregou bem mais rápido. Só para você ter uma noção, vários aparelhos descarregam 18%, 19% com o gráfico no Ultra só com alto FPS. E esse descarregou 23% com o gráfico no padrão com alto FPS. Com relação à temperatura, ele não esquentou muito, foi bem tranquilo com relação a isso. E quando essa bateria descarregar, ele vem com um carregador na caixa de 18 watts. Não é um carregamento turbo, mas já é rápido, que para a sua faixa de preço é uma coisa legal. E antes de passar para você a sense desse vídeo, eu já te lembro que aqui nesse canal você não encontra só Handicam não, tá bom? Aqui você encontra análise, unbox e inclusive já saiu o unbox do Realme C25Y aqui no canal. E se você quiser assistir, é só acessar esse cardzinho aqui em cima. O unbox está muito completo. E também, aqui você encontra uma playlist com mais de 100 Handicam top melhor do que essa, viu? Só para você ter uma noção aí. E se você também quiser assistir, é só acessar esse cardzinho aqui em cima. Tem com iPhone 8 Plus, Realme 8i, Poco X3 GT, tem muitos aparelhos mesmo. Recomendaria demais você estar assistindo. Então vamos lá para a sense desse vídeo. Eu sei que você já deixou o like, né? E também já se inscreveu se ainda não estava inscrito. Então vamos lá. Geral 100, ponto vermelho 100, 2x100, 4x100. Então estava tudo em 100 e a DPI era 753. Se você tem esse aparelho, eu recomendaria demais estar testando essa sense, viu? Porque a sense dele não é muito leve. E essa daqui com certeza pode lhe ajudar. Só lembrando que a versão do Android do aparelho desse vídeo está na versão 11. E aí, será que o Realme C25Y é uma boa opção aí para você que é um aparelho de entrada, né? Não quer gastar muito, mas gosta de jogar? Agora eu vou estar passando a minha opinião final sobre ele. E deu para perceber aí que o Realme C25Y se saiu muito bem rodando o Free Fire no padrão só com alto FPS. Sem lag e sem travamentos por aqui. Agora se você quiser jogar no Ultra com alto FPS, pode ser que aqui e acolá ele dê algumas lagadas. Principalmente aí em trocações. A sua bateria, que é de 5.000 mAh em comparação a vários aparelhos que eu já testei aqui no canal, teve uma descarga um pouco mais rápida. E isso deve ser por conta aí do seu processador. A temperatura não aumentou muito e o carregamento é rápido. Agora o problema mesmo que notamos aqui nesse aparelho é a questão da sense que é bem pesada. E com certeza quem vai perceber muito isso é quem gosta de fazer movimentação, dar vários capas ou querer fazer highlights. Aí complica um pouco com esse aparelho. Eu não sei se você percebeu, mas em vários momentos o dedo sobe até o final da tela e não sobe o capa. A mira fica ali grudada no peito, só amarelo. Porém, para quem não vai jogar assim, né? Vamos dizer, com muito compromisso, sem querer fazer highlights, eu acho que isso daí não vai fazer muita diferença. Aí você me pergunta, Yuri, vale a pena mesmo pegar esse aparelho? Meu amigo, se você encontrar ele aí na faixa de preço dos R$1.200, R$1.100, com certeza não vale a pena, cara. Aí vale muito mais a pena você investir num Redmi Note 11 ou num Redmi Note 10S. O desempenho é melhor, tem tela AMOLED, som estéreo e várias outras coisas. Não tem nem comparação. E inclusive tem Handicam desses aparelhos aqui no canal, beleza? Eu recomendaria você estar assistindo. Porém, se você encontrar ele aí na faixa de preço dos R$1.000, R$900, mesmo assim, eu recomendaria você estar pegando o Realme 7i. Tanto com relação ao desempenho e também a Sense, é bem melhor nesse aparelho. Eu recomendaria o Realme C25Y com preço abaixo disso. Aí ele se torna uma opção até legal. Então é isso, eu espero que eu tenha tirado aqui suas dúvidas sobre esse aparelho. E se você está pensando em pegar qualquer um desses celulares que eu falei aqui nesse vídeo, com certeza eu recomendo a loja parceira do canal, a Digital Tecnologia. Muito confiável, envia para todo o país e o preço lá é muito bom. O link do seu Instagram para contato está aqui na descrição desse vídeo. Recomendo muito você estar passando lá e conferindo. Restando qualquer dúvida, já sabe, né? Desce aqui nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Então é isso, valeu e até os próximos vídeos. Fui!